Olá, meu nome é Douglas, eu sou aluno do curso de Engenharia de Software na PUC-Minas, eu entrei em 2017 e o que me chamou a atenção a princípio é que é um curso muito único, me pareceu muito coeso e foi o que eu de fato encontrei na PUC. O curso é muito bem integrado entre as diversas frentes que eles envolvem, ele é cheio de ótimos profissionais, os professores são muito próximos da gente, eu considero isso uma vantagem enorme e é repleto de oportunidades, eu mesmo já participei de monitoria, de pesquisa, em 2019 eu fui à Coreia do Sul de intercâmbio e mais recentemente eu participei de um projeto de extensão no Hospital São Francisco, no desenvolvimento de software para a área médica e eu diria que é um curso que me deu muita liberdade e me encorajou bastante a me desenvolver profissionalmente, pessoalmente e eu me sinto muito preparado para continuar nessa área e eu recomendo o curso para quem se interessar.